MÚSICA 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 Fala em minha frente, conseguindo em frente, consciente nos perdemos Esse meu caminho tem as flores e os espinhos, minha irmã do plano é alvado A disciplina do meu resto, minha pássaro é maldade Aí que eu cê nasceu, o rei está no morro Aí que eu cê nasceu, o rei está no morro Queima, queima, vá-えて molire Queima, queima, vá-えて molire Queima, queima, vá- varit molire Foi lá, profunda Foi lá, profunda Foi lá, profunda Foi lá Porra, profunda Sou rei da vida novamente aqui Eu e mim do povo, começo de novo Replanda essa doutrina Eu disse até que entrou Parar no meu banheiro Mas põe de um jornal Tudo começou, mistério enredou Estrela de Davi serão de Salomão Estrela de Davi serão de Salomão A sacoalha e a semente que me entra na venda O cana da tempo, a todos os bombons O maçã da vida, o dente e gestão A projecabilidade Eu tinha tido a melônia e vontade A morada em mim Serviço profundo Desse caminho do pé Desse estudo no pulmão Esta é a minha colaboração Só que um momento de saber-te O maçã da família de abrigo Você viveu em frente Consciente dos perigos Desse caminho do pé Minhas flores e espinhas Minha que mandam a gravar A disciplina do meu mestre Te afasta essa vontade Aí que Deus se nasceu Junto com o mestre Te afasta essa vontade Quero ouvir você Salvador Sim, é baleada ireira Álva É super Álva Batista A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL